Elas já soaram muito defendendo o Brasil. Estiveram presentes em conquistas importantes da seleção. Em 96, Marta foi jogar nos Estados Unidos. Leila disputou o campeonato europeu em 98. Márcia ficou no Brasil e foi companheira de Magic Paula. Hoje elas estão fora do campeonato paulista. Infelizmente aconteceu mais uma vez comigo e envolvendo mais duas irmãs da família, a Márcia e a Leila. E nós estamos aqui na batalha sempre para conseguir um patrocinador que está meio difícil. Conversei com as minhas irmãs e a gente entrou nesse plano de jogar as três irmãs juntas. Estou vendo que está difícil de a gente realizar o nosso sonho. Irmãs que vêm ao Parque Unidas permanecem unidas, porém estão desempregadas. Na tentativa de realizar o sonho de jogarem juntas, Marta, Leila e Márcia estão sem trabalho há mais de seis meses. A gente não vai ter outra opção e infelizmente talvez vou ter que arrumar as malas e voltar para a Europa ou para os Estados Unidos. Minhas irmãs, jogadores de seleção brasileira, jogadoras que foram importantes por várias vitórias no Brasil, estão desempregadas assim como eu e tantas outras que tiveram que sair do Brasil para poder ter uma equipe.